Bom, a Mão Solidária é uma ação onde a assistência social pede aí essa parceria a toda a comunidade de Altaraguaia, Santa Rita, que possa estar doando aquilo que ele já não usa mais e que esteja de bom uso, ainda para que outras pessoas possam estar utilizando. Nós temos muitas famílias carentes, nós estamos aí organizando um mutirão de cidadania agora em abril no distrito do Buriti, onde ali também possui muitas famílias que precisam dessa atenção do poder público, famílias que também estão passando por necessidade e que precisam também desse apoio. Então nós estamos aí lançando essa ação para que aqueles que tenham condição e que tenha algo que não usam mais, roupas, sapatos, brinquedos e que estejam em boa condição a gente pede para que faça essa ação solidária para poder ajudar o próximo. Aquele que queira fazer a sua doação pode estar levando ali na Secretaria de Assistência Social que fica aqui ao fundo da Igreja Matriz ou também pode estar levando no CRAS que fica na Vila Aeroporto onde essas arrecadações com certeza vão ser destinadas e utilizadas àqueles que mais precisam.